Muito obrigada, Sr. Presidente. Tenho estado a ouvir com um certo sorriso, porque a única forma de nós enfrentarmos este tipo de declarações é com um sorriso. E sabe, Sra. Deputada, quem só fala do passado é porque não tem nenhum futuro a oferecer a ninguém. Eu gostava de também lembrar que todas as fases que a Sra. Deputada do CDS referiu deste plano que está em marcha, todas, sem exceção, foram feitas pelo Governo anterior. Basta confirmar com o Presidente do ICA, José Pedro Ribeiro, que poderá haver este Parlamento dar o seu testemunho. Atreva-se a contrariar o Presidente do ICA, que ele dirá que tudo aquilo que a Sra. fez e disse foi feito pelo Governo anterior. Muito bem. Só gostava de dizer, tanto sei, que até sei quanto é que custa cada um dos equipamentos, sabe? Custa 100 mil euros. E o financiamento europeu era de 85%. Restavam 15 mil euros por equipamento a dividir entre a Autorquia e o Governo. Está a ver como eu sei? Obrigada. Obrigada. Obrigada.